Se eu pudesse te contar Como eu sofro noite e dia Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje eu vou fazer a videoaula da música Faz Um Ano Na versão de Milionário José Rico Tem muitos artistas que gravaram esta música Chitãozinho Chororó, Belmonte Amaraí, enfim Mas eu vou fazer na versão de Milionário José Rico Praticamente é igual, muda alguma coisinha, mas é praticamente isso Uma música não é tão difícil para aprender, dá para pegar legal Então vamos à videoaula de hoje Ok, a videoaula desta música Música bonita, feita aqui no tom de Ré Maior Original Ré Maior, Milionário José Rico É uma música legal, fácil de tocar Você usa ela aqui Você usa ela aqui, então, com as teclas desse formato aqui Ele não usa em terço, ele usa nesse formato aqui Então, começando O Sol com o Mi Vou fazer ela bem lentinha aqui para ficar fácil de você pegar O Sol com o Mi E eu vou repetir de novo E aí tem uma finalização que faz aqui Tudo sextavado aqui Nesse formato aqui Legal, mão esquerda você já viu no início como é que a gente tocou É bem simples O Ré nesse formato O Sol aqui Essas três teclas E o Lá a gente pega aqui Que fica tão fácil de fazer Então fica Sol Agora ela é feita no Ré Mas começa aqui Sol Lá Ré Lá Ré Sol Então é bem muito fácil de fazer as trocas aqui Ok? O ritmo é valsa Estou usando o tempo aqui 170 Você pode usar o tempo que você Pode ser um pouco mais lento Um pouco mais rápido Que para bailão Ela não pode ser muito lenta Bailão Eles usam hoje em dia uma batida um pouco mais rapidinha Mas esse tempo aqui é legal 170 é um tempo muito bom para tocar Ok? Então lembrando que Se você precisar desse ritmo Ritmos de Bailão No Sul Sertanejo Raiz Enfim O ritmo que você precisar O estilo A gente tem muitas pastas de ritmos disponível para venda Ritmos e também teclados Nós temos teclados à disposição para venda Você precisa comprar um teclado mais simples Melhor Muito profissional A gente tem teclados de vários modelos Que a gente trabalha com vendas direto para você Já entrega aí para ti Sampleado Tudo prontinho Ok? Então se qualquer coisa Entra em contato com a gente Pelo WhatsApp Que está sempre na descrição do vídeo E a gente combina direitinho aí Ok? Então esta é a videoaula de hoje